O envenenamento por radiação era uma realidade difícil de engolir, mas precisava ser encarado. O velhinho é do caralho, filho da puta. Se as pessoas ficassem aqui, que eu vou trabalhar. Fala, falou, falou. Nossa, eu tava assistindo, Dan Stark. Tava com sono, vendo? Fim massa pra caralho. Aos poucos, aldeias e comunidades nos arredores ficaram desabotadas. Parecia um cenário de filme de terror. Sabe qual era a única coisa que dava para escutar? O terrível e implacável silêncio. O som do silêncio. Em abril de 1986, Chernobyl sofreu o pior desastre radioativo do mundo. O experimento para testar a segurança da usina deu errado. A consequência foi radiação por toda parte. Foram dez dias seguidos com nuvens carregando partículas radioativas por milhares de quilômetros. A Europa entrou em estado de alerta. Ainda mais as pessoas que moravam perto. Mais ou menos 116 mil pessoas foram evacuadas imediatamente. Mas o cachorro tá salvo, tá tudo tranquilo. Isso é absurdo. Com apenas poucas horas para organizar os pertences mais importantes. No entanto, as aldeias e comunidades não ficaram completamente desabitadas. Algumas pessoas nunca foram embora. Você viu? E eu não estou falando de teoria da conspiração ou qualquer coisa do tipo. De acordo com a reportagem da BBC, pelo menos 130 pessoas vivem dentro da zona de exclusão. O quê? Isso é verdade, pô. Eu vi esse em algum outro documentário. Caralho! Ou assim? Ah, os caras não queriam deixar, pô. O que pode ir, porra? De ficar numa zona radioativa... Devagarzinho, Rafael. Semanas, meses e anos seguidos. O que a radiação poderia fazer com o corpo humano? Resiste muito. Não, 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 não. Mas uma história se destaca de todas as outras. A da família Kozlov. Eles, aparentemente, haviam se mudado para a cidade de Pripyat, mesmo após o terror radioativo. Anos depois, turistas teriam visto três crianças e uma mulher. As crianças agiam como animais. E os seus rostos, deformados, eram vazios e sem expressão. Aquela lenda, pô. Esqueci do... Slenderman? Na floresta. Slenderman, é. Você acha que essa lenda urbana pode ter se inspirado em eventos reais? Tem um problema, não, porque o serviço secreto... Afinal, quem são os Kozlov? Eu sou Ivan Lima, e hoje vamos navegar pela história assombrada desta família. Caralho, Ivan, começar isso foi a introdução. Foi aí, outro baralho. Ivan Lima acabou com o baralho, velho. Nossa, mano. Eu espero que o velho tava sabe o que ele tá fazendo. A história começa de uma maneira normal. Afinal, Kozlov é uma família como outra qualquer. Normal. Nada de espantoso ou fora do comum aconteceu. Quem não mora num lugar onde explodiu uma usina nuclear, não é? Rasset Kozlov era um professor de história. Bom, bom, tranquilo. Ele trabalhava na extinta União Soviética. Que choro, Lancaster. Ele tinha três filhos com Reina Kozlov. Que viagem, velho. No ano de 1980, eles se mudaram à pequena cidade de Pripyat. E é aí que tudo desandou. O maior problema é que eles escolheram um prédio próximo à usina nuclear para morar. Caralho, pô. Tanto prédio desmoral. Esse canal, você sabia, Léo? Ao longo de felizes seis anos, Rasset foi bastante conhecido. Eu tenho esse gole no... Daniel Muro tava tentando puxar a vinheta com isso daí. Pena. É, ele ainda teve um tempo de dar uns conselhos, né, pô? Aconteceu e fez com que a família repensasse o próprio futuro. No ano de 1986, a família Kozlov foi obrigada a deixar a cidade. Desde que tudo aconteceu, os cientistas monitoram os níveis de radiação no solo, nas árvores e nos animais. Não há mais riscos na atmosfera, mas algumas áreas ainda representam uma forte ameaça para as pessoas. Agora, pensa comigo. Até hoje, se discute os perigos de se morar perto das zonas de risco em Chernobyl. Imagine na época em que tudo aconteceu. Não era seguro? Confusão da pô, né, velho? E a família Kozlov tinha consciência disso. Olha aí, pô. Eles foram embora de Pripyat, porque a pequena cidade já não era mais habitável. Mas... Tranquilo da volta. Eles não conseguiram admitir a ideia. E depois de algum tempo, Hacete Kozlov queria voltar a qualquer custo. Chegando o bicho. Os relatos de deformações e problemas de saúde... Mas aconteceu, Lancaste. ...não intimidaram a família. Eles estavam decididos a voltar e acabaram voltando mesmo. Os altos níveis de radiação não causaram medo na família. É sério, ó. Equipados com apenas algumas máscaras de gás, a família voltou caminhando para o mesmo prédio em que moravam antes. Sem. Andando. Sem qualquer tipo de cuidado ou proteção. Depois disso, nenhum parente teve contato com Hacete, Reina e os três filhos. E a comida, velho? O silêncio só podia significar uma coisa. Pois é. Eles não tinham resistido à radiação. Morreram? Os Kozlov foram parar nas estatísticas como sendo vítimas das consequências de morar perto de Chernobyl. O paradeiro da família causou estranheza em todas as pessoas que conheciam a história deles. Só tem um hotel. Ele pega poucas pessoas e a comida só é enlatada. Ah, é. Sem nem um sinal sobre o destino da família. É, que você paga para fazer um tour lá dentro. Que as teorias da conspiração tomaram a dianteira da narrativa. A maioria das pessoas nem levantava a hipótese de que os Kozlov ainda poderiam estar vivos. As crianças não seriam capazes de sobreviver por muito tempo. Ainda mais dentro da zona de risco mais perigosa. No entanto, o mistério continuou firme e forte. Fotos, testemunhos de pessoas e supostos registros de câmeras de segurança sustentavam a ideia de que a família ainda estava viva. Alucinação? Histeria coletiva? Cripe pasta? Mentira? Cripe pasta é bom. Tem a do Sonic. Tem a do Sonic. Tem a do Sonic. A do Lula Moroso também. Algumas pessoas chegaram a dizer que tinham visto três crianças nas redondezas, agindo como verdadeiros animais. De acordo com as testemunhas, era impossível negar que a família havia sofrido mutações genéticas. Transaram por um lobo que anda em pé. Normal. Lobo víbido. Lobisome estava lá. Os filhos tiveram filhos. Existia um grande vazio. A família não tinha marcas de expressão ou sobrancelha. Em vez disso, apenas três buracos podiam ser vistos nos rostos. Aí virou conversa. Os turistas também relataram que os braços e pernas deles eram finos. O tronco? Totalmente deformado. Se as pessoas parassem para investigar de perto, poderiam avistar uma mulher na janela do prédio dos Kozloa. Ela parecia observar a tudo e a todos, com um silêncio ensudecedor. Quem era essa mulher? Não, mas estava o silêncio porque ela estava do lado de dentro e vocês lá de fora, né? O que aconteceu com essas pessoas? Exatamente, hein? As aldeias e comunidades estavam realmente desabrigadas. Ou, indo além das hipóteses, a família poderia ter morrido na cidade, restando apenas assombrações do que não existe mais? O que mais assombra nessa história é o silêncio. Se pelo menos essas pessoas falassem, revelassem alguma coisa sobre o que tinha acontecido. Mas não. De acordo com os relatos, a família apenas observava as coisas. É claro que os detalhes podem ter passado para o lado da ficção, mas existe alguma verdade nessa história? O que sabemos de fato é que pessoas moram nas zonas contaminadas com radiação. Pai, que liagem. Precisam de almoçar e tal. Tanto que me deixam indignado, velho. Elas vivem ilegalmente nos seus lares ancestrais. É que a radiação, ela simplesmente acontece. Ela só acontece. Você não tem como prever alguma parada. É isso que é um bagulho que me deixa muito intrigado. Quando eu assisti a série de Chernobyl, eu fiquei pilhado, pô. Eu fiquei pilhado. É invisível, Lancaixo. O cara fica pilhado, tipo, caralho. Você tá aqui. O negócio tá acontecendo e você fala, rapaz, que viagem, pô. Os caba tão morrendo. Se você ver a... Eu comecei a ver umas paradas. Teve um japonês. Os caras fizeram... Ele foi... Sofreu radiação em um dos projetos muito doidos lá. E os caras tentaram deixar ele vivo o máximo de tempo possível. E os caras falaram, vai, ele chegou no ponto que ele não tava mais aguentando. Ele não pedia pra morrer. Caralho. Ele pedia pra morrer, pô. Eu falava, cara, me mata que eu não aguento, não. É foda, pô. É um negócio empurrado, né, mano? Dizem que a radiação, ela cozinha os órgãos da pessoa por dentro, né, pô? Tipo, vai tudo ficando líquido. A pele vai se desfazendo e tal. Igual como você viu na série, né, pô? A radiação em alto grau vai derreter tudo que você tem dentro do corpo, pô. Cara, que negócio horrível, né? Deve ser uma dor terrível, né, pô? Não é.